Para além do familiar, o inconsciente coletivo, qual a influência dele nessas dimensões do encontro? Talvez antes do coletivo, devamos falar de um inconsciente que nós chamamos de simbiótico. Todas as pessoas têm uma antena muito sensível que expressa não apenas o que contém na persona, o que contém na sombra e o que contém no inconsciente familiar. É uma antena que capta o todo envolvente. Poderíamos chamar de inconsciente sensitivo ou talvez mediúnico. No Brasil nós conhecemos muito, temos muita pesquisa nessa dimensão. Então, às vezes uma pessoa é possuída por uma energia, por uma informação que não é nem sua e nem dos seus. E é importante que a gente compreenda o palco desse encontro, porque às vezes uma pessoa que tem canais de sensitividade abertos apresenta sinais que para um profissional não qualificado nessa compreensão poderá ser o objetivo de um diagnóstico totalmente inapropriado. Agora, além do inconsciente simbiótico, sim, o inconsciente coletivo, muito bem estudado por Carl Gustav Jung, ou seja, nós temos em nós a memória filogenética, a memória da espécie. E através de arquétipos, imagens estruturantes, que são também extremamente atuantes no palco do encontro. E toda a obra do Jung foca, de uma maneira paradigmática, a importância desse fenômeno da humanidade em cada um de nós. Todos os personagens que você vai encontrar nas escrituras são arquétipos no interior de nós mesmos. E às vezes uma pessoa pode naufragar se não tiver uma consciência mais sensível e um equilíbrio, uma centralidade frente a esses fenômenos do nosso interior, da vastidão, da alma humana. E além do inconsciente coletivo, podemos falar do inconsciente cósmico. Nós trazemos também em nós a memória do Big Bang. Cada um de nós é um pedacinho do grande cosmo Então, às vezes, nós podemos expressar em certas comunidades, por exemplo, indígenas, que são muito sensíveis ao meio ambiente, às florestas, que são seus templos. Às vezes, a depredação, a desertificação se manifesta através de sintomas de depressão e de suicídio coletivo. É uma dimensão, sobretudo agora, em que a ecologia é uma ciência de ponta e que está cada vez mais se fazendo escutar no palco nacional, internacional, ou deveria ser cada vez mais considerada. Nós sabemos o quão relevante é compreender que não apenas nós estamos na natureza. A natureza está em nós. Se nós compreendêssemos mais essa dimensão do cosmo em nós, nós respeitaríamos, evidentemente, de uma maneira muito natural, o ambiente, o lar no qual nos encontramos. E, além desse inconsciente, poderíamos falar ainda de um inconsciente angélico, de arquétipos extremamente sutis, mas muito atuantes, que representa, às vezes, o melhor do melhor que é em nós. O que é o que nós chamamos arquetipicamente de anjo? É o melhor do melhor em nós. Às vezes, nós podemos ser melhores do que somos quando tocados por dimensões do transpessoal. Aí nós estamos naquilo que transcende o humano, aquilo que vai além do cosmo, mas que tem abrigo no relicário do mais profundo do humano. E podemos falar também da dimensão sombria do transpessoal, o pior do pior que há em nós. Às vezes, nós somos piores do que somos. E uma pessoa pode fazer algo inimaginável, porque não é ela que faz, nem os seus antepassados, nem mesmo o cosmo. É, às vezes, um arquétipo sombrio de uma arrogância, de uma virulência, que pode nos levar a atos absolutamente inumanos. e nós vamos encontrar isso nas páginas policiais, nas páginas dos escândalos, desse momento, em qualquer mídia que você abrir. Ou seja, estamos falando de algo que há reverberações que são muito dramáticas e muito ostensivas. e até o eu sou. Ou seja, aquilo que Jung chamou de self, além de todas essas dimensões, aí sim, a centralidade, o eu sou. Aquilo que realmente somos e que um ser humano pode lograr se empreender essa jornada do mais superficial ao mais íntimo. A dimensão do sujeito, daquele que se sujeita às forças que deveriam nos guiar do ser que nos faz ser. Então, o subtítulo desse nosso seminário, desse nosso encontro de final de semana é Ecologia da Presença. Como que, então, esses dois temas se conectam? Tchau, tchau.